O que é isso? 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 Deve ser algum pedido, né? Lei trabalhista, aí tem uma petição Tem a ver com pedido? Petição inicial é justamente quando quando ele não acerta o Primeiro processo, algo assim Ah, eu não entendo essas coisas não, moço Petição é atuar alguém para intimar a petição principal A primeira peça que inicia um processo Eu já vi falar de petição Isso é tipo um... A arte de pedir juízo é a jurisdição O que é isso? Me fala Petição inicial é a peça que inicia uma ação trabalhista Ela pode ser elaborada por um advogado ou pode ser também pelo próprio autor ou o próprio reclamante que deve procurar o setor de atermação que funciona nas varas do trabalho na capital e no interior e neste setor de atermação ele vai relatar os fatos da relação do seu contrato de trabalho e o que ele pretende pedir ao judiciário Essa fala do reclamante será reduzida a termo e essa atermação terá também o efeito de uma petição inicial onde será iniciada a ação trabalhista A petição inicial no processo trabalhista ela é bastante simples sem muito formalismo porque até a própria natureza da parcela que se busca no judiciário trabalhista que é uma parcela de natureza alimentar não traduz necessidade de rigorismo técnico de formalismo basta que aquele que se sentir lesado faça um breve relato dos fatos e desses fatos elaborar os pedidos os pedidos também podem ser feitos em procedimento ordinário que é o procedimento mais comum ou por meio do procedimento sumaríssimo se a parte opta usar o procedimento sumaríssimo ele tem que observar alguns requisitos legais dentre eles fazer um pedido com valores determinados deve também quantificar esse pedido exemplo se pretende receber horas extras que se dê o número de horas extras e o valor que se pretende receber assim como deve também indicar com precisão o endereço para o reclamado ou réu ser citado para responder a ação trabalhista esse procedimento sumaríssimo impõe a observância desses requisitos e se não o fizer o juiz vai determinar o arquivamento da ação o que não obsta que a parte interessada possa renovar a ação trabalhista e aí e aí e aí e aí e aí